Uma adolescente que começava a descobrir o amor. A família chegou a conhecer esse namorado? Tiveram contato? Sim, a família conhecia. Eu pessoalmente conhecia os irmãos todos que moravam aqui em Curitiba. Eu o achava muito mais velho que ela. Aos poucos, esse amor se transformou em obsessão. Muito ciumento, né? Sempre muito possessivo. Ninguém na família gostou dele, porque era uma pessoa que não olhava nos teus olhos. Ele conversava sem te olhar. Um ato de violência, extrema covardia, quase tirou a vida da Cristina. Se ela não pode ser minha, não vai ser de mais ninguém, né? Vou eternizar ela aqui comigo, matando, né? Matando. A minha irmã estava em chamas, com as mãos no rosto, e era uma chama viva, né? Mas ela sobreviveu e deu a volta por cima. Ela queimou 85% da área corporal, e ela não vai sobreviver. A sua irmã vai morrer? É igual a Fênix, renascida das cinzas. Ela deu a volta por cima, né? O que será que a Cristina faz hoje? Você vai saber agora. Ela luta pela vida de muitos. Eu acho que ela é uma mensageira. Parece filme. Um filme de terror, viu, gente? Mas é vida real. Imagina uma jovem com um futuro brilhante, cheia de sonhos. E essa jovem é queimada viva pelo namorado. Ela tem quase todo o corpo queimado. Uma história trágica, de violência, que mexeu com o país inteiro. Acabou virando uma bandeira em defesa das mulheres do nosso país. E que, acredite se quiser, terminou com um final feliz. A Cristina, a dona dessa história de hoje, ela está aqui para contar o que ela sofreu na própria pele. O que ela aprendeu também com tudo isso. E mais, o que ela tem a ensinar para a gente. Com certeza você não vai ser o mesmo depois de ver esse Roda da Vida. Acompanhe essa história e se prepara para aprender muita coisa. Olha aí. Uma jovem promissora, inteligente, bonita. Uma menina linda. Ela era muito linda, muito linda. Cristina estava acima da média. Aos 15 anos, saía do interior para fazer faculdade na cidade grande. Terminou o ensino médio, né? Daí veio para Curitiba para fazer uma universidade federal, né? Uma coisa mais... Um diploma com mais peso, vamos dizer assim. Aos 19, ela foi vítima de um crime bárbaro, que chocou o país inteiro. Se ela não pode ser minha, não vai ser de mais ninguém, né? Vou eternizar ela comigo, matando, né? Matando. Um namorado ciumento, a loucura, álcool e fogo. Tudo isso formou uma combinação inflamável, que quase tirou a vida dessa garota. A minha irmã estava em chamas, né? Com as mãos no rosto e era uma chama viva, né? A queimadura de álcool é um fogo que é para matar. Sua morte era uma questão de espera e poderia acontecer em horas. Ela queimou 85% da área corporal e ela não vai sobreviver. A sua irmã vai morrer. Me debrucei sobre ela. Ela olhou e falou, dinizão. Foi terrível. E o doutor Nelson disse, vocês têm fé? O meu irmão disse, a única coisa que não tem é fé. Daí ele disse, não traga. A primeira imagem que eu tive foi dos olhos dela. E o que diziam aqueles olhos? Olha, todo aquele corpo estava queimado. Mas os olhos dela estavam muito vivos. Enquanto houver vida, enquanto ela estiver respirando, eu vou lutar. Um rosto oculto. Passou muito tempo para Cristina olhar no espelho novamente. Era preciso se preparar para encarar uma realidade totalmente nova. Como ficou seu coração? Nossa, estraçalhado. Era dura de vê-la aguentar. Ela, o tempo todo ela gritava, vê o Pai Eterno, me ajuda. Mas existem pessoas que são capazes de tirar força do sofrimento. Cristina é uma delas. É igual uma fênix renascida das cinzas. Ela deu a volta por cima, né? A Cristina é, para mim, uma prova de que a capacidade de superação é diretamente proporcional às cicatrizes que ela tem no corpo. Ela usou a dor que sentiu na própria pele para compreender a dor dos outros. Por isso, nós viajamos até Curitiba e também Goiânia para contar como girou a roda da vida de Cristina Lopes Afonso. Talvez uma das histórias mais tristes que a gente contou aqui, mas o final dessa história, o que ela faz hoje, vai te surpreender e vai te emocionar demais. Essa mulher é uma grande guerreira, é uma vitoriosa. Infelizmente, até hoje, ela carrega na pele as marcas da violência. Mas a alma dessa grande mulher, a alma dela está absolutamente intacta. Vem para cá, Cristina, para contar a sua história para o Brasil inteiro. Seja bem-vinda ao nosso Hora do Faro. Só de ver você aqui viva, bem, feliz, mas isso já me deixa emocionado, assim, de poder, primeiro, que você permitiu a gente contar a sua história. Então, antes de qualquer coisa, muito obrigado por dividir com a gente o que você viveu. Cristina, hoje você é uma pessoa absolutamente feliz. Mas você viveu algo que não dá. Qualquer pessoa que está aqui, qualquer pessoa que agora, nesse momento, está assistindo a gente, não deve imaginar a dor física, a dor psicológica, a dor na alma que você viveu. Você achou que você ia morrer? Você tinha certeza disso? Em nenhum momento você pensou nisso? Nenhum momento. Em nenhum momento eu pensei que minha vida ia acabar ali. Mas, por dois momentos, eu ouvi, assim, tiveram dois episódios que me fizeram pensar, mas eu bloqueei aquilo. Teve um dia, eu ficava acordada durante a noite, porque eu tinha muito medo. A pessoa que vive um trauma, ela tem muito medo da noite, do vazio, do silêncio. Ela acha que ela pode ter uma crise, que ela pode cair da cama, que alguma coisa pode pegar fogo no lugar. E aí eu dormi amanhecendo o dia. Aí um dia eu acordei e meus irmãos estavam conversando. E aí um dizia assim, não, nós vamos enterrar ela lá em Cianorte, porque minha mãe está enterrada lá e a gente vai levar para lá. Aí o outro falava assim, não, nós vamos levar para Curitiba, a gente tem que trazer minha mãe para Curitiba, está todo mundo morando em Curitiba. E foi muito nítida a conversa. Aí eu fechei os olhos e falei, eu não ouvi isso, isso não é comigo, e esqueci imediatamente. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu tinha certeza que aquilo era doído, era difícil, mas não me passou pela cabeça a morte. Você teve 85% do corpo queimado. Qual dor foi maior? A dor na alma ou a dor física? Com certeza na alma. A dor moral, a dor de alguém tentou me matar. Isso é pior do que qualquer dor. A dor física, ela é pesada, ela teve um momento de um curativo que eu mordia a minha boca, para você ter a noção do desespero. Mas ela passa. Ela passa e você não tem memória dela. Mas a dor moral, ela fica dentro da gente. O julgamento amenizou isso. Mas você pensar, alguém tentou me matar, isso é muito forte. Aquele cenário, o que te lembra aquele cenário? Bom, aquele cenário é o cenário aonde eu me deparei com esse episódio trágico, com esse episódio triste, com esse episódio brutal da minha vida. Uma cozinha, um fogão, uma geladeira, um armário. E foram os piores momentos da minha vida. Foram os segundos mais dolorosos. Eu, Rodrigo, eu sou uma pessoa super feliz, eu nasci feliz, eu tenho uma família maravilhosa, e eu vivi ali, naquela cozinha, a maior dor da minha vida. Que eu espero que ninguém encontre essa dor. Mas a maior resposta que você dá para o teu agressor e para essa vontade de te matar, é ver você aqui hoje feliz, produzindo, ajudando muita gente e fazendo o que você faz hoje. Então, não posso falar ainda o que você faz, é isso que a gente vai tentar descobrir, o pessoal de casa está todo mundo doido, mas eu acho que a grande resposta é ver a tua felicidade e mais, o sorriso no teu rosto, saber que a tua alma está recuperada. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom. E graças a minha família maravilhosa. E graças a essa família maravilhosa, que tem uma parte aqui, tem uma parte aqui. Cris, então eu vou pedir agora para você ir para lá, porque a gente vai começar a contar a tua história, por gentileza, vai para lá, porque... Haja coração. Hoje, olha, haja coração, porque a história que a gente vai contar hoje é muito forte. Mas o que será que aconteceu na vida da Cristina, hein, gente? Eu já adianto para você uma coisa, o final é feliz, como você pode ver, e é surpreendente, como sempre é aqui no nosso Roda da Vida. Mas como uma jovem linda e com um futuro brilhante sobreviveu a um atentado que quase a matou? Como é que ela deu a volta por cima? Para ajudar a descobrir o final dessa história, junto com a minha plateia, junto com você em casa, eu recebo hoje aqui a talentosa e linda atriz Nives Thelma, minha querida amiga, que em breve vai estrear na Terra Prometida. E também, ela que é a mais importante apresentadora esportiva da TV brasileira, apresentadora do programa Esporte Fantástico, minha querida Milena Ciribelli. Obrigada, Rodrigo. Meninas, eu acho que a gente nem começou a contar essa história direito, mas já dá para ver que hoje nós vamos ter uma grande lição de vida, né? O que você vê nos olhos dessa mulher, Milena? Bom, a gente... Nós estávamos aqui nos entreolhando, né? E realmente a emoção já bateu muito forte, porque é uma história de vida muito doída, né? Nossa, a gente imagina esse sofrimento todo, né? Todos os sonhos de uma menina, né? Que vai para a cidade pensando em crescer, em se desenvolver, em aprender, em virar uma profissional e em cima disso, né? Fazer uma carreira. E de repente, todo esse sonho vai embora, né? Então, é muito... A gente imagina essa dor, mas também é muito lindo ver como ela conseguiu, né? Na fé dela, acreditar, não, eu vou dar a volta por cima e eu vou viver. Isso foi mais lindo. Agora, Nívia, preparada para ter uma lição de vida hoje? Mais uma? Preparada. Já estou com frio na barriga, já fiquei arrepiada com a sua história. A gente que é mãe, né? A gente já se sensibiliza, já fica imaginando como está violento esse mundo, como a violência mora ao lado, psicopatas a todo instante, né? E eu espero que justiça tenha sido feita com esse psicopata que já estou com raiva dele. A gente vai saber também o que aconteceu. Também quero saber tudo. Mais uma coisa que você vai saber, o que aconteceu com o agressor. Bom, vamos começar o nosso jogo porque eu vou colocar as 10 profissões aqui no telão e agora vocês, meninas, vão ter que escolher cada uma 5 profissões. Vocês vão escolher agora a profissão que você acha que a Cristina faz hoje. O que será que ela faz hoje, gente? Como é que ela deu a volta por cima? Eu começo com você, Nívia Stelman. A gente tem advogada, arquiteta, artista plástica, cirurgia plástica, delegada, enfermeira, fisioterapeuta, juíza, professora e treinadora esportiva. Qual profissão você escolhe? Artista plástica. Artista plástica, coloca lá para a Nívia. Milena, sua vez. Pode escolher. Cirurgia plástica. Boa, cirurgia plástica. Nívia, sua vez. Fisioterapeuta. Coloca lá fisioterapeuta para a Nívia. Milena, pode escolher mais uma profissão. Delegada. Delegada, coloca ali para a Milena. Mais uma, Nívia. Advogada. Advogada. Milena Crivelli, mais uma profissão. Juíza. Juíza. Tudo tem a ver, né? Tudo tem a ver. Pois é. Nívia, sua vez. Enfermeira. Enfermeira, também tem a ver. Você, Milena? Professora. Professora. Lívia, você? Treinadora esportiva. Treinadora esportiva e arquiteta vai para a Milena Cidibendi. Pronto. Todo mundo já escolheu. Então, agora, vamos contar essa história. Se prepara para se emocionar. Você agora vai se emocionar de verdade. E mais, você vai aprender, você vai ter uma lição de vida, você vai entender como a Cristina conseguiu rodar a vida dela. A Cristina, ela teve uma infância ao lado de 14 irmãos no interior do Paraná, na cidade de Cianorte. E para escapar do trabalho na roça, o que o pai fez? O pai mandava todo mundo estudar. E aí, o resultado dessa obrigação do pai, que foi maravilhoso, né? Isso ajudou muito a Cristina. Vamos contar essa história. Rodrigo Faro, a Cristina era mesmo uma jovem diferenciada, fora do comum. Aos 15 anos, ela saiu de Cianorte no interior e veio para cá, Curitiba, a capital do estado para estudar. Ela passou no vestibular aos 15 anos numa universidade federal. Meu pai, ele dizia que o estudo era a forma de você vencer na vida. Então, a gente estudava muito e ele era muito rigoroso em relação ao seu desempenho. Ela sempre foi muito interessante, inteligente, nunca precisou estudar muito para ir bem nas provas, enfim. E mais, Rodrigo Faro, Cristina era tão prodígio que no vestibular ela conseguiu nota para passar em qualquer curso que ela escolhesse. E ela optou por educação física. Eu a conheci, ela tinha acho que 16 ou 15 anos, no primeiro ano nosso de faculdade, eu entrei um pouco mais velha que ela, lógico. e nós nos conhecemos fazendo os encontros nacionais de educação física. Tinha uma risada, tem até hoje que assim, escandalosa, mais ria do que jogava, sabe assim, muito divertida, uma pessoa muito divertida. Foi assim que aquela jovem chegou em Curitiba, cheia de sonhos e com uma vida inteira pela frente. Então, para fugir da roça, você foi estudar e quais eram os seus sonhos naquela época, Cristina? É, meu pai tinha essa tática, né, ele colocava a gente para trabalhar e dizia, ó, ou vocês estudam ou a roça está aqui, né? Então, lá em casa era tudo 10 no boletim, né? Você pode imaginar a tática dele, o quanto deu certo. Meu sonho, era um sonho, acho que, da maioria dos jovens, era ter uma profissão, ser autônoma e desenvolver um bom trabalho. Eu sempre fui muito do coletivo, eu queria fazer um trabalho que atingisse mais pessoas, né? Escolher a educação física, nós em casa sempre tivemos uma prática desportiva, eu achava que era um caminho que eu poderia preparar a criança, eu acho o esporte um grande instrumento de mudança de vida e foi essa a minha escolha. O que você guarda hoje daquela Cristina dessa época que a gente começou a mostrar agora? Tem alguma coisa ainda? Eu acho que o que a Viviane falou é muito certo, é o sorriso, né? Meu sorriso é muito fácil, eu sou uma pessoa muito feliz e essa felicidade, eu mantenho ela viva em mim. O cenário que está aqui atrás, o que você faz hoje, vai surpreender o pessoal de casa, os nossos convidados, a minha plateia? Não pode falar nada, hein, vê lá o que você vai falar, tem certeza que vai, tem certeza porque foi uma mudança completa, né, do que eu fazia, do que eu escolhi primeiramente que era a educação física. Agora você imagina uma jovem que chega na cidade grande para estudar, né, só que eu acho que nem passava na cabeça dessa jovem que o pior poderia acontecer. Você imaginava que alguma coisa desse nível, dessa gravidade pudesse acontecer com você, já que você tinha tantos sonhos, né, tanta coisa boa na tua cabeça, na tua vida? Nunca, nunca, acho que ninguém se prepara para coisas ruins, né, eu nunca, eu não, eu sou uma pessoa que não vejo maldade nas pessoas, eu acho que todo mundo tem coisas boas para compartilhar com a gente, eu nunca pensei nisso, de forma alguma, ainda mais alguém que dizia que me amava, nunca. Pois é, o caminho que quase levou a Cristina à morte, começou de maneira inofensiva, na verdade, começou em forma de uma grande paixão, vamos assistir. Na faculdade, Cristina se enturmou rapidamente, logo ela já estava cheia de amizades e fazendo parte do movimento estudantil. Ela super engajada, linda, muito forte, sempre, ela normalmente fazia as aberturas do congresso, porque tinha uma oratória muito boa e muito bonita. ela era uma líder e esse charme todo atraiu a atenção de um homem mais velho. Eu o achava muito mais velho que ela. A família chegou a conhecer esse namorado? Tiveram contato? Sim, a família conhecia, eu pessoalmente conhecia, os irmãos todos que moravam aqui em Curitiba, conheciam, porque não foi curta, curta o relacionamento, né? com muito ciumento, sempre muito possessivo. Ninguém na família gostou dele, porque era uma pessoa que não olhava nos seus olhos, ele conversava sem te olhar. Mas enfim, a gente intervinha até um ponto, né? E a escolha no final era dela. Vocês tinham uma diferença grande de idade? Tínhamos, tínhamos 16 anos de diferença. Nossa, 16 anos? É, muita coisa. E foi paixão à primeira vista? Foi paixão e uma paixão intelectual, eu tinha paixão pela inteligência, pelas posições, pela forma como ele via, como ele analisava as coisas, e eu acho que isso foi um encantamento naquela época, né? Você não compreende nessa idade que com 16 anos a mais eu também teria essas qualidades, essas características. Foi muito mais uma paixão intelectual. Você consegue lembrar daquele namoro? Teve momentos bons? Tiveram, tiveram momentos bons, ele tinha um trabalho fora de Curitiba, então nós tínhamos um relacionamento mais nos finais de semana, então era um relacionamento que você tinha muita coisa boa pra dividir, não dividia o dia a dia, né? Aquela coisa onde existem muitas brigas repetitivas, não existiu. O que ele fazia? Existir mais no... Assim, depois de um ano. Ele era um médico oftalmologista e ele tinha esses consultórios que rodam pelas cidades do interior. Quando vocês começaram o namoro, tinha alguma coisa no comportamento dele que te incomodava? Você percebia alguma atitude explosiva, alguma coisa ou não? Era só felicidade? Não, no começo nada. Quando ele começou a mostrar foi ciúmes, né? Ele tinha ciúmes das pessoas, dos meus amigos. Nós vivíamos ambientes diferentes. Quando a gente se encontrava, ia pra restaurantes, bares. E quando a gente começou a frequentar ambientes onde eu encontrava meus amigos, assim, o pessoal do movimento estudantil, de vários cursos da universidade, aí começaram as crises de ciúme, mas ele não me agredia, ele não me ameaçava. Ele dirigia em alta velocidade, ele ficava nervoso, mas ele não... nunca me agrediu fisicamente, nunca. Quando houve agressão foi a tentativa de homicídio, ele tentou me matar. Eu iria fazer um curso fora do Brasil, fui selecionada dentro da Universidade Federal do Paraná pra fazer um curso na Alemanha. E aí foi quando as coisas começaram a se intensificar, que o ciúme começou a ficar mais forte, e aí ele começou a beber mais, e ele dizia que eu tava certa, que eu tinha que ir pra fora, que eu tinha um futuro pela frente, e aí quando bebia a coisa mudava. fazia chantagem emocional, que eu tinha iludido ele, que ele achou que ele podia ser feliz, então as coisas começaram a ficar difíceis, no final do ano, em dezembro, eu fui passar o Natal com a minha família em Cianorte, meu pai era vivo, meus irmãos pequenos moravam ainda em Cianorte, e aí quando eu voltei, ele tinha tido uma grave crise, ficou internado, uma crise de cirrose hepática, e aí as coisas começaram a se agravar bem, até chegar nesse dia 6 de fevereiro. Quando ele se tornava mais violento e bebia mais, você imaginava que poderia acontecer uma coisa dessa, que ele poderia tentar te matar jogando álcool no seu corpo e ateando fogo? Não. Você pensava? Nunca, nunca, nunca. Uns 15 dias antes, ele me preparou, por isso que hoje, assim, hoje, eu faço muitas palestras com jovens e, isso não, porque o psicopata, ele é muito, ele é muito, é, atraente, ele é sedutor, ele, ele constrói um raciocínio, uma arquitetura de raciocínio que é muito precisa, ela é muito inteligente. Ele te envolveu, né? Ele me envolvia, e eu falo isso muito para as mulheres, a gente acredita e acaba adoecendo junto com a pessoa, porque você vai entrando naquele jogo, você vai acreditando naquilo que a pessoa está te falando e o psicopata, ele faz chantagem com ele, ele fala, assim, eu estou acabado, eu vou me matar, minha vida acabou, ele não joga com a sua vida, quando ele joga com a sua vida, ele já chegou, né, ao limite. e ele me contou de outras agressões, foi quando eu comecei a me preocupar mesmo, né, mas eu nunca acreditei que ele pudesse ser capaz disso. Pois é, ela nunca acreditou que ele pudesse ser capaz disso, mas o pior iria acontecer. Você vai saber agora como é que foi esse dia, você lembra até hoje do dia? Lembro. E até hoje você se emociona quando você lembra desse dia? Muito. Qual foi o dia, Cristina? Foi dia 6 de fevereiro, em torno de 2 horas da tarde, 1h30, 2h, de 1986. Pois é, gente, você vai saber o que aconteceu nesse dia. Mas antes, eu vou pedir para as minhas convidadas agora, vocês vão ter que descartar cada uma, uma profissão. Agora vem a parte mais trágica dessa história. Mas antes da gente entrar nessa história, Milena, qual profissão você vai descartar? Arquiteta. Arquiteta. Então pode tirar arquiteta da lista da Milena. Nívia, você tem artista plástica, fisioterapeuta, advogada, enfermeira e treinadora esportiva. O que você tira? Treinadora esportiva. Treinadora esportiva. Pode tirar. Meninas, estou vendo que vocês estão apreensivas. Todo mundo está tenso porque realmente é inacreditável a gente imaginar uma situação dessa. E como a Cristina disse, o ano era 1986. Nesse ano, tudo mudaria na vida dessa mulher que está aqui do meu lado. A partir daquele momento, essa mulher que hoje está aqui ao meu lado foi vítima de uma agressão que acabou com a vida dela. Ou melhor, poderia ter acabado com a vida dela. a Cristina foi queimada. Ela teve 85% do corpo queimado pelo namorado. Vamos acompanhar. Rodrigo Faro, um ano e meio de namoro já havia se passado. Cristina estava terminando a faculdade, estava cheia de planos. Mas quando o namorado começou a perceber que os planos de Cristina não eram os mesmos que o dele, o comportamento desse namorado começou a mudar. Ele bebe muito, contava assim para a família às vezes, né? Dirigiu em alta velocidade, em uma direção muito perigosa. Ela ficou muito assustada, contou para a gente. Cristina estava decidida a romper aquele namoro. Mas antes que ela dissesse qualquer palavra a esse respeito, uma barbaridade foi cometida. Eu sei que tudo no ser humano você tem que compreender, mas aceitar que um ser humano seja capaz de fazer isso e ficar assistindo uma outra, não, inconcebível. Cristina tinha 19 anos e dividia um apartamento como esse com um irmão que na época tinha 16. era a véspera de carnaval de 1986, fevereiro, e Cristina e o namorado estavam aqui, na cozinha. Acontecia uma discussão. Logo que eu fechei a porta, desci as escadas, quando eu estava perto da porta de saída do prédio, eu ouvi o grito mais dramático que eu já ouvi em toda a minha vida, assustador, aterrorizante. Segundo o relato de Cristina, Rodrigo Faro, o namorado abriu um armário, tirou um litro de álcool líquido e jogou pelo corpo dela. E ficou arriscando fósforos. O primeiro não pegou, o segundo não pegou e o terceiro incendiou. A minha irmã estava em chamas, com as mãos no rosto e era uma chama viva. Eu corri até o quarto e um cobertor, um edredom, e abafei, joguei por cima, abafei. Não sabia dirigir, não tinha carteira, tínhamos que chamar um vizinho, e ele foi dirigindo com o carro dele, ele emprestou o carro e levou a gente no hospital. A violência nesse grau, para mim, continua sendo um mistério. Por quanto tempo você ficou com isso na cabeça? Até hoje. Cristina, esse dia nunca mais saiu da tua... da tua memória. Quando ele jogou álcool em você, você sabia o que ele ia fazer na sequência? Ou você não imaginava que ele seria capaz disso? Rodrigo, jogar um líquido, se eu jogar um copo d'água no seu rosto, assusta, né? Então, a gente nunca lidou com álcool na minha casa, minha mãe nunca usou, nunca teve hábito. E a relação com o álcool e o fogo, para mim, não era uma realidade. Na hora que ele jogou, eu assustei, comecei a andar para trás e eu ficava repetindo. olha, cuidado, pensa no que você vai fazer. Uma agressão não é a solução, morte não é a solução. E foi o que o meu irmão falou. E uma das coisas que mais me dói muito até hoje é ver o sofrimento da minha família. Isso é muito difícil para mim. Assim, de toda a minha família e, claro, meu irmão que me socorreu, eu imagino a brutalidade da cena que ele viu, né? Mas a hora que eu comecei a andar para trás e tentando manter a calma, a hora que eu peguei a porta que eu não conseguia abrir foi a hora que eu comecei a gritar. E eu me lembro disso. Ele riscou um palito, ele riscou o segundo, no terceiro tinha muito álcool no chão, já tinha muito líquido, né? E eu me lembro que ele foi para a cozinha e eu ouvi a torneira. Eu encostei numa parede já com as mãos nos olhos e comecei a abaixar. E gritando, pedindo por socorro. Eu me lembro disso e já acordei no chuveiro. Meu irmão já estava me lavando, estava resfriando meu corpo e me lavando no chuveiro. Eu só me lembro disso. Você não você não tem ideia quanto tempo você ficou queimando. É um negócio tão complicado para mim, né? De perguntar, porque eu sou pai, eu não consigo imaginar um negócio desse. Eu consigo dimensionar o que eu estou sentindo de contar essa história. quanto tempo foi que durou isso? Você consegue lembrar? Eu não consigo precisar, mas as pessoas dizem que você passa um filme na sua cabeça. É uma verdade isso. Assim, eu me lembro que eu vi minha infância, eu vi minha vida e minha mãe tinha dois anos que ela tinha falecido. Eu me lembro que eu comecei a chamar pela minha mãe. Aí eu pensei, nossa, eu tenho que chamar meu pai, meu pai que está vivo. Ele que pode me socorrer. Esse foi o último momento que eu lembro, eu chamando meu pai. Me socorre, me socorre, e aí eu já acordei no banheiro. E já não, na hora que eu acordei, eu já não conseguia estender o braço e a sensação da água era como se estivesse me furando, assim, parecia que era alguma coisa me espetando já, insuportável a dor. E ele ficou assistindo você, queimando? Eu não, eu não vi. Eu me lembro que ele foi pra, foi a última cena que eu vi, foi ele correndo pra área de serviço e aí meu irmão já me tirou de casa e tinha um vizinho que nos levou pro hospital, eu já não o vi mais. Eu o vi já no hospital, eu já na cama, já feito curativo, que também foi um drama, eu estava de calça jeans, né, a camiseta, ela desmanchou. Eu estava de calça jeans e tênis. Aí meu irmão tirou o tênis, e eu cheguei de calça jeans no hospital e eu falava para as enfermeiras corta, corta essa calça. Ela não, não, e tirou, a hora que tirou já tirou assim minha perna, né, já, aquilo foi horrível. E eu gritando e elas se enfaixando e eu me lembro que eu entrei no quarto e ele chegou no quarto. E aí falando para as enfermeiras que estava tudo errado, que elas não sabiam funcionar a veia e aí foi a hora que eu comecei a gritar e falar que ele tinha vindo para terminar de me matar, que era para tirar ele de lá. Foi quando as enfermeiras chegaram, chegou médico e todo mundo e aí eu já não vi mais. Por que você acha que você está viva e aqui hoje para contar essa história? Ah, é difícil, né? Mas eu acho que tem alguém lá em cima que gosta muito de mim. Eu acho que ter a oportunidade de reviver em vida é uma coisa surpreendente, é presente de Deus. E eu espero que eu saiba usar bem esse presente. E está sabendo muito bem, muito bem, muito bem. Eu falei que a história era uma história bastante forte, mas eu acho que o melhor é a gente saber que hoje está tudo bem. O drama que começou na cozinha, gente, do apartamento, uma cozinha como essa que a gente está aqui continuou no hospital. Aliás, segundo os médicos, os médicos eram claros. A Cristina, ela ia morrer, ela não ia sair viva de lá. Vamos continuar assistindo. Meu irmão Gilmar, que morava com ela, me ligou e falou para mim, Beth, a Cristina se queimou. Eu imaginei que fosse uma queimadura, assim, foi fazer café e derramou água quente, entendeu? Minha mulher estava na calçada me aguardando e pela postura dela eu vi que alguma coisa tinha acontecido. Quando eu desci do carro, ela começou a chorar e me abraçou e disse que o ex-namorado da Cristina tinha posto fogo nela. Quando eu perguntei para a enfermeira sobre a Cristina, Cristina Afonso está aqui no hospital, aonde? Ela disse que está na UTI. Eu disse, como na UTI? Cristina teve queimaduras em 85% do corpo. O estado dela era muito grave e foi desenganada pelos médicos. E daí a médica responsável pelo caso abriu as portas da UTI e eu me deparei com ela e ela olhou para mim e falou assim, você é médica e você, eu vou abrir o jogo com você. Ela disse assim, compre um caixão branco porque a sua irmã é muito menina, ela tem apenas 20 anos. Não vai ficar bonito um caixão marrom ou um caixão preto, compre um caixão branco. Sua morte era uma questão de espera e poderia acontecer em horas. Se você tem pai, mãe, irmãos, quem quer vê-la viva, que venha porque ela tem talvez horas de vida. Me debrucei sobre ela, ela olhou e falou, de lisão. Foi terrível. Nesse momento, todo mundo só tinha uma certeza que você realmente não ia conseguir. suportar. É, eu acho que minha família acreditou no que os médicos estavam falando, né? Mas no fundo, no fundo, eles sabiam que eu ia sobreviver. Eu acredito nisso. Eles fizeram de tudo, né? Você sabia que você ia sobreviver quando você via um irmão teu chorando, quando você tinha noção do que estava acontecendo à tua volta, quando você ouvia alguém dizer, vai enterrar em tal lugar, em outro lugar, caixão branco, caixão... Você tinha essa vontade de viver e essa certeza que tudo ia dar certo? É, eu sabia que doía, né? Não, é queimadura, uma ferida, dói, mas eu nunca achei que eu fosse morrer. essas coisas que me faziam entender a realidade e eu afastava. Não, não vou pensar nisso agora. Isso é... não faz parte da minha história. Eu vou ficar boa. Né? Eu... Nenhum momento eu achei, eu acreditei na morte. Você lembra daqueles momentos na UTI? O que que você lembra? Eu lembro muito claramente, assim, a dor, a dificuldade de puncionar a veia e a minha... assim, minha irritação, eu fui ficando irritada. Gente, não é possível. É... Pra mim era assim, era ter o melhor médico, ter a melhor equipe, eu ia ficar bem. Né? Então, tanto que quando me propuseram, vamos transferir, na hora, eu falei, vamos embora. Eu quero ir embora. E aí você saiu de Curitiba e foi até Goiânia? Saí de Curitiba pra Goiânia em 86. Meu Deus. Era um ano que, assim, Goiânia não é o que é hoje, né? Tinham pessoas que nem sabiam direito onde era Goiânia e no quarto dia foi feita essa proposta por um médico amigo da minha irmã, da Elisabeth, o doutor Márcio e foi imediatamente aceito pela minha família depois de conversar no hospital, tomar informação e nós fomos pra Goiânia. Meu Deus do céu. Gente, uma manobra super arriscada, imagina? Mas era necessário, eles tinham que fazer isso. A única chance da Cristina sobreviver era tentar uma transferência pra Goiânia num pronto-socorro que era especializado em queimaduras. Vamos continuar contando essa história. E o final, já já você vai saber o que ela faz. Se prepara aí. Vamos lá. Ela dizia, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Eu não aceitei esse diagnóstico e muito menos do caixão branco. Temos muita fé em Deus, nos agarramos em Jesus Cristo, pedimos a atuação dele, então nós nos colocamos como instrumentos nas mãos dele pra que ele nos usasse no que fosse preciso pra salvar a vida dela. Tirem ela daqui, porque ela vai morrer. Cristina chegou em Goiânia, Rodrigo Faro, em 10 de fevereiro de 1986. Era pleno carnaval. Uma terça-feira de carnaval. Eu evitei de olhá-la, porque eu sabia que seria meio traumatizante. A primeira imagem que eu tive foi dos olhos dela. E o que diziam aqueles olhos? Olha, todo aquele corpo estava queimado, mas os olhos dela estavam muito vivos. Ou estavam chegando à Goiânia pedindo pra viver. Estava tudo fechado. Só o pronto-socorro para queimaduras é que funcionava com uma equipe de plantão, esperando por esse caso que era considerado gravíssimo. Como há uma perda da pele, a pele nos protege. A pele é o maior órgão do organismo. E ele nos protege contra as infecções dos invasores. Então há uma invasão de bactérias e aumenta muito o risco de morte por infecção também. Com o corpo todo em carne viva, muita dor e inchaço, ela chegou. O risco da Cristina era muito alto, né? A probabilidade, vamos dizer assim, eu acho que ela teria em torno de 15, 10, 15% de chance de sobrevida. Mas ela tem muito amor à vida. E o doutor Nelson disse, vocês têm fé? O meu irmão disse, a única coisa que a gente não tem é fé. Daí ele disse, não traga. Aí começava uma batalha pela vida. Mas o risco de muito sofrimento ainda duraria por muito tempo. 10% de chance de sobreviver. Quando foi a primeira vez que você se olhou no espelho ou no reflexo e viu a tua imagem? O que tinha realmente acontecido com você? Bom, nós fomos de Curitiba para Brasília de avião, no voo de avião comum, de carreira. E de Brasília para Goiânia a gente foi de táxi aéreo. Eu me lembro dos meus irmãos muito mal acomodados, que a maca era grande dentro do avião desse táxi aéreo. E a hora que a gente desceu no aeroporto, minha voz já não era assim, audível, né? E eu combinei com eles que eu piscaria, porque eu não conseguia mexer as mãos. E o piloto, ele abaixou para me, para levantar a maca e a imagem, o óculos dele era espelhado. E aí eu fiquei desesperada, né? E chamei meu irmão, falei, Diniz, pede para ele tirar esse óculos, eu não quero ver isso. E aí eu fiquei comigo mesmo, não, é uma imagem distorcida, tá muito claro, tá no sol, não foi isso que eu vi. A primeira vez que você se viu depois do acidente, você já estava com aquela máscara ou ainda não? Não, a primeira imagem é muito inchado, o paciente queimado ele fica muito inchado. E você viu a tua imagem no óculos do piloto? No óculos do piloto, eu vi meu rosto, porque ele abaixou para me levantar. Isso passou. O que você sentiu? Desespero, desespero, tira isso, afasta de mim isso, eu não quero ver. Você não queria acreditar que você estava daquele jeito? Não, e aí eu fiquei falando isso para mim mesma. Não, isso foi distorção, tá muito claro, tá sol, eu não vi, não foi o que eu vi. E aí o tempo passou, meus irmãos alugaram um apartamento lá em Goiânia, e eles sempre viravam o espelho do banheiro, eles punham ao contrário, tiravam e viravam ao contrário. e um dia eles esqueceram, e aí eu fui ao banheiro, e eu ia me amparando assim na porta, na pia, a hora que eu encostei na pia para me sustentar, eu vi a imagem. Ah, foi um desespero, eu comecei a gritar que eu não ia ficar daquele jeito, que não era eu, e aí eles vieram rapidamente, e virou o espelho, e não, fica calma, mas naquela hora eu me prometi, eu não vou ficar assim, porque era muita distorção, e o enxerto, ele, no começo, ele parece que é uma pele de outra pessoa, assim, parece que é um curativo, não parece seu, né, hoje já é uma coisa integrada, e as coisas vão melhorando, mas a imagem inicial, ela é muito dura, ela é muito difícil de aceitar. Hoje, 30 anos depois, vendo tudo o que você passou, como é que você entende isso, que você viveu, como é que hoje, o que ficou disso, além da marca no corpo, o que ficou em você disso? Olha, é uma lição de amor, né, o amor da minha família, ele foi incondicional, ele foi, ele foi inteiro, ele foi grande, o amor, as condições financeiras, minha família não pensou, vender uma fazenda, no interior do Paraná, de porteira fechada, para me tratar, não mediu esforços, então, o que fica para mim, é a minha responsabilidade, em fazer o diferente, em fazer aquilo que se espera de mim, né, e esse crime não é contra mim, Cristina, é contra mim, mulher, é contra um coletivo, é um crime de gênero, e naquele dia eu me prometi, que eu ia ser missionária, nesse trabalho, pela paz, pela harmonia, por uma relação saudável, entre homens e mulheres, eu acho, defender as mulheres, da violência, defender as mulheres, uma coisa que eu nunca tinha compreendido, até eu viver, eu dizia, nossa, eu venho de uma família que foi tudo muito igual, homens, mulheres, né, a gente teve uma educação muito igual, então, para mim, era difícil entender o movimento de mulheres, delegacia da mulher, coisa que muitas pessoas também têm dificuldade hoje, mas eu entendi da maneira mais brutal, que foi vivendo um crime contra a mulher, eu, pessoa, eu sendo protagonista. E uma menina, né, com 19 anos de idade, né, quer dizer, é muita brutalidade, é muita coisa, mas, graças a Deus, como ela disse, né, alguém lá em cima gosta muito dela, você conseguiu se recuperar. Quando você recebeu a notícia que você, é, não corria mais risco, como é que foi esse dia? Ah, foi muito emocionante, né, foi o dia que eu saí do hospital, e assim, eu já estava, eu não suportava mais aquilo, eu tinha que sair dali de dentro. Quanto tempo você ficou no hospital? Ah, internada, fechada, acho que, em torno de um mês. Um mês? Um mês, sem ver rua, sem ver pessoas, assim, via quem estava ali dentro do hospital, a equipe, né, de médicos, enfermeiras, minha família, mas, ver o movimento, ver a realidade, né, ver carro passando, ver gente na rua, é, eu ainda, depois meus irmãos me falaram, né, que eu saí ainda, não estava totalmente fora do risco, mas, o que me assustou foi a hora que eu estava saindo do hospital, a dona do hospital, que até hoje administra o hospital, a doutora Emília, ela olhou para mim e falou assim, ainda bem que você está saindo pela porta da frente, e na hora eu olhei para ela, eu estava tão emocionada de sair, eu olhei para ela e pensei, nossa, o que que ela quis dizer, né, aí, claro, minutos depois eu entendi, né, porque pela porta do fundo sai, né, um caixão e não uma pessoa, né, e você estava viva, e eu estava viva, e está hoje aqui para contar a tua história, graças, e para defender as mulheres, já já você vai saber o que ela faz hoje, é inacreditável, como é que ela fez essa roda, ao final está aqui atrás, como é que ela fez rodar essa roda da vida, gente, meninas, e aí, Milena, está aguentando a emoção? Isso que eu ia falar Rodrigo, nossa, olha, não está fácil hoje não, é uma história, não está fácil não, mas assim, até te agradeço o convite ter vindo um dia como hoje, nem vou pedir desculpas, por estar emocionada, porque eu acho que a gente tem que se emocionar mesmo, sabe, eu acho que nós que trabalhamos com alegria, né, a maior parte do tempo, é, a gente tem que, ter isso como exemplo, e o nosso público também tem, para ser um alerta, para ser, sabe, uma forma das pessoas, sacudirem um pouco, né, as suas vidas, e perceberem a vida de outras pessoas, porque de repente com uma palavra, com atenção que você pode dar para alguém, você pode salvar uma vida, você pode mostrar que ali tem algum perigo, e eu acho que as pessoas às vezes, né, ficam, ah não, não tem nada a ver com isso, e tem que ter, todo mundo tem a ver com todo mundo, né, e é para isso que a gente está aqui, eu acho que é para crescer. E às vezes também, por tão pouco, a gente desiste, né, de viver, por tão pouco, por qualquer coisa, a gente desiste de lutar, e a tua história é muito linda, eu estou também aqui, bamba, só ouvindo. E eu fiz questão de chamar duas mulheres, porque isso aconteceu há 30 anos, mas até hoje, as mulheres sofrem violência, até hoje. Mas muito, o tempo todo. Todo tipo de violência, então, isso é de 30 anos atrás, mas ainda hoje, a gente é obrigado a conviver com a violência contra a mulher, e não existe alguém que defenda mais as mulheres nesse programa, ou na televisão, do que eu, que faça um programa para as mulheres, então por isso que eu quis chamar vocês aqui, para a gente continuar defendendo essa causa, e contar essa história, é também protestar, para que isso pare de uma vez, para que acabe isso. Meninas, chegou a hora, de mandar embora mais uma profissão, agora eu vou começar com quem? Eu vou começar agora com a Milena. Milena, agora você tem ali, cirurgia plástica, delegada, juíza e professora, na sua opinião, qual profissão a Cristina não exerce hoje? Cirurgia plástica. Pode tirar então cirurgia plástica, tira dali. Nívia, artista plástica, fisioterapeuta, advogada e enfermeira. O que você acha que ela não faz hoje? Que ela não é artista plástica. Não é artista plástica? Acho que não. Então, tirou a artista plástica. Bom, vamos continuar contando essa história então? Você de casa já tem o seu palpite? Calma, calma, porque de repente pode não ser isso que você pensou, mas uma coisa eu garanto para você, você vai se surpreender e vai se emocionar demais com o final dessa linda história do Roda da Vida. Ao todo foram 24 cirurgias no teu corpo. Exatamente. Eu fiz os enxertos, né? De pele. A primeira enxertia foi feita com pele dos meus irmãos. Eles doaram pele, o Gilberto e o Nino. E depois eu fiz com a minha própria pele. Tira de uma área doadora e cobre a ferida. Entre essas cirurgias e as cirurgias plásticas, eu tive que refazer uma sequela que eu tinha na boca, algumas cicatrizes em cima do lábio. E a mama, já fiz com o professor Pitangui lá no Rio, né? Então, essas cirurgias, liberei o braço, eu tive algumas sequelas que tiveram que ser liberadas. Então, vamos continuar contando essa história, porque como ela falou, gente, 24 cirurgias. Essa era a única alternativa nesse caminho tão doloroso. mas, com certeza, toda a família estava junta. E ela dependeu muito dos irmãos. Muito mais do que você imagina. Vamos assistir. Eu saí, sem saber quando voltaria, e 40 dias depois eu retornei pra minha casa. Minha esposa estava grávida do nosso terceiro filho, e nós nem sabíamos. É como se o mundo, o tempo ficasse em suspenso, sabe? Era duro de vê-la aguentar. Ela, o tempo todo, ela gritava, meu pai eterno, me ajuda. Momentos terríveis. E totalmente nua, totalmente exposta, tinha que fazer as necessidades fisiológicas ali, diante dos médicos, diante da gente. É muito degradante. A pessoa se sente desprotegida, desamparada. Era como se eles lavassem a ferida, esfregassem a ferida. Esse dia era um dia de trauma pra ela. Ela ficava traumatizada, ela chorava muito, e dizia, eu não quero ir, eu não quero ir, né? Mas, ia pro hospital, enfrentar tudo isso. Chegou num ponto que ele disse, olha, a única esperança agora, é um transplante de pele. É a única coisa que pode salvar, porque ela não tem pele. É como se fosse um caixote que tivesse em cima da cama, amarrada com os dois braços abertos, porque eles tinham feito enxerto aqui no pescoço, debaixo dos braços, né? Nos braços dela. Ela fez dezenas de enxertos, um tratamento doloroso, difícil, mas ela sobreviveu. Ela é um exemplo vivo de superação, que se ela pode, mesmo com cicatrizes, eu posso. Como é que era esse momento de limpar as feridas? Eu fico imaginando, era um trauma. Como é que era isso, Cristina? É, o pior momento do tratamento do queimado é a hora do curativo. Você não tem pele, né? Então, você está lidando com a carne, né? Com o músculo, com o que tem embaixo da pele, né? Porque eu já não tinha a pele. Então, você imagina lavar isso. E era uma época em que não tinha anestesia, não tinha analgesia, porque tudo no queimado ele é depurado pelo fígado, né? Metabolizado pelo fígado. Você não tomava remédio para não sentir dor? Novalgina. Caramba. Novalgina era o que me dava. E assim, nos primeiros dias, eles, ah, você vai ter que aguentar o curativo, você vai ter que tomar uma substância que era um alimento. Eu não estou pronta a tomar, via para o curativo. E aí, quando eu fui vendo que aquilo não ia se resolver rapidamente, porque no início pensei, bom, vai doer, vou fazer, vai acabar. Aí, eu fui entendendo que não, que era muito mais lento do que eu imaginava. aí foi quando eu já queria negociar. Não vamos deixar hoje sem fazer, a gente faz amanhã. Não vamos fazer só a perna, deixa o braço para amanhã. É desesperador. Você fica o tempo inteiro pensando, que pomada que vão passar, que enfermeira que vai fazer, será que ela vai ter paciência, será que vai tirar devagar, porque é muito dolorido. É muita dor? Muita dor, é uma coisa inexplicável, é uma coisa que eu não desejo para ninguém, para ninguém na vida. É viver a dor de um curativo de queimaduras. É muito doído. Esses enxertos, o que é? O enxerto, o que é? É pegar uma pele de outra pessoa ou sua e fazer uma pele e colocar em você? É isso? É, as duas coisas. o enxerto temporário faz com pele de doador vivo. Para me economizar, tirou dos meus irmãos e colocou em mim. Ah, tirou pele dos seus irmãos e aí foi colocando em você? É, tirou das duas coxas, dois deles tiraram pele das duas coxas, o Gilberto, que aparece no vídeo, e o Nino, que está em Portugal. Tirou pele deles, colocou em mim. Aí o corpo, meu corpo, entende que curou. Ah, cobriu, acabou o problema. Isso é para estabilizar o coração, o pulmão, o rim, que estão sobrecarregados. Mas vai chegar um momento que meu corpo vai dizer, não, essa pele não é minha. Aí ele espele, ele expulsa. Aí o tecido volta, fica vivo, né, em carne viva. E aí, esse tecido já está mais preparado, já está sem infecção. E aí, põe a minha pele. Aí tira a pele, eu tirei das coxas, da perna. Aí tira a minha pele e aí cobre definitivo, que é o enxerto definitivo. Então, se não fossem os seus irmãos, também você não estaria aqui hoje? Com certeza não estaria aqui. Eles foram os grandes responsáveis. Minha família, a ela eu devo a minha vida. Se você pudesse dizer alguma coisa para a tua família, que tem uma parte aqui, né, a gente tem alguns irmãos aqui, a gente tem, né, sobrinhos, se você pudesse dizer alguma coisa para esses irmãos, o que você gostaria de dizer para eles? Dizer o que eu sempre digo. Eu amo vocês. Eu amo de todo o meu coração, com todas as minhas forças. Essa é a família que me deu a vida, de novo. É a minha família. Bom, ela passou por tudo isso e o final que ela faz hoje é totalmente surpreendente. Já já o final só que vai rodar e esse cenário da tragédia vai dar espaço ao que ela faz hoje. Aí vocês vão entender como essa mulher é uma vencedora. meninas, agora eu vou ter que pedir para vocês descartarem mais uma profissão. O jogo está afunilando, o final da história está próximo, então agora eu começo com a Nívia. Nívia, você ainda tem fisioterapeuta, advogada e enfermeira. São três profissões que têm a ver com o que ela passou, né, tudo que vai acontecer ainda porque tem mais coisa nessa história. E tem a ver também com a ajuda, né, que ela disse que ajuda uma coisa às outras mulheres. Sim, exatamente. Mas eu acho que ela não é fisioterapeuta. Não é fisioterapeuta. Então pode tirar a fisioterapeuta da lista da Nívia. Milena, você tem delegada, juíza e professora. São três profissões que também ajudam as pessoas. Fazem justiça? E aí? Professora. Professora. Então tira a professora. Bom, para a Milena sobrou delegada e juíza e para a Nívia sobrou advogada e enfermeira. Bom, gente, vamos continuar contando essa história impressionante. Já já você vai saber o final. Porque, olha, uma nova Cristina nasceu dessa tragédia. Um dia, infelizmente, ela ia ter que encarar de perto e de frente tudo o que ela viveu. Vamos ver. Rodrigo Faro, quando Cristina se viu pela primeira vez no espelho depois desse acidente, não foi fácil. Foi difícil aceitar aquele rosto deformado. Foi difícil reconhecer aquela mulher que já foi tão linda. Mas, ela enxergou além daquela imagem. Ela sabia que a partir dali era preciso não chorar mais e reescrever a sua própria história. Nem que para isso ela precisasse usar páginas de um livro queimado. As páginas do livro da história dela não voltam, não. Vira o capítulo e encerra ali. Você já viu ela reclamar da vida? De forma alguma, de forma alguma. Ela usava uma máscara, aquelas máscaras de queimado, então ela tinha essa máscara assim, segurando. Apesar das marcas que ela traz no corpo, ela não traz essa marca na cabeça. Minha tia estava em tratamento há alguns meses. Ela te mandou uma carta, não foi? Hoje estou feliz, afinal, 86, o ano de 1986, está chegando ao fim. Não nos cabe julgar se o ano foi bom ou ruim, mas é certo que ansiávamos para o tempo passar. Daqui a algum tempo poderemos conversar, analisar tudo de forma mais simples e serena. Eu, quando às vezes estou meio down, levanto meio triste, eu lembro dela e me animo, porque ela emana alegria. Eu vejo que ela é uma guerreira. ela foi atingida, mas ela não se queimou. Ela ficou muito forte. Aliás, eu acho que ela ficou mais forte. Você, depois de 30 anos que se passaram, você conseguiu aceitar o que você viveu? Olha, Rodrigo, eu não brigo com a vida. Eu não brigo, eu não sou uma pessoa que nego a vida. eu aceitei, superei, eu sou uma sobrevivente e graças a um trabalho duro também do movimento de mulheres e da minha família, nós conseguimos a condenação. Então, isso, para mim, ficou no passado. Eu não me atormento, eu não carrego comigo, eu não arrasto corrente na vida. Eu sou da opinião de que os sentimentos negativos, eles te atingem primeiro. Então, eu procuro emanar coisas boas, viver coisas boas e transmitir coisas boas. Eu não vejo, eu não olho para trás e fico com pena de mim, eu não me vitimizo, sabe? Passou, ficou lá. É um capítulo que eu vivi. Quando você olha para o espelho e ainda vê, depois de 30 anos, as cicatrizes dessa violência que você foi submetida, qual é a sensação? Muito. As cicatrizes aqui aparecem algumas, mas eu tenho cicatrizes no corpo inteiro. Não é uma coisa fácil você carregar uma imagem com uma sequela, ainda mais em uma sociedade onde a imagem pesa muito, ela vem em primeiro lugar. Mas, eu não tenho, eu não sinto dor, sabe? Eu sinto nas minhas cicatrizes um estímulo diário para continuar vivendo, para continuar trabalhando, para continuar incentivando, estimulando pessoas a não viverem o que eu vivi. Isso é o que mais me move, é o que mais me incentiva, sabe? A olhar minhas cicatrizes. Eu não quero que outras mulheres tenham cicatrizes como as minhas. Passem o que você passou. Não quero e eu trabalho por isso. Bom, não havia tempo para a Cristina ficar se lamentando. Ela tinha muito o que fazer porque ela precisava fazer justiça. Vamos ver. Rodrigo Faro, a Cristina tinha vencido a batalha pela vida e de volta a Curitiba agora começava uma nova luta, dessa vez por justiça. Não por um sentimento de vingança, longe disso, mas por um sentimento de justiça e de mostrar à sociedade que não pode passar impune um crime tão bárbaro quanto esse. O Brasil inteiro parou, Rodrigo Faro, para acompanhar esse julgamento histórico que aconteceu exatamente aqui, nessa sala do Tribunal do Júri em Curitiba. Pela primeira vez, uma tentativa de assassinato era levada à júri popular, Rodrigo Faro. Aqui, a sala estava lotada, cerca de 400 pessoas assistiam ao julgamento. Parecia cena de filme, mas era vida real e a dor era de verdade. A família estava toda posicionada basicamente nessa primeira fileira. A família aqui, o agressor lá do outro lado. então vocês conseguiam se ver? Sem dúvida nenhuma. Mas você chegou a olhar nos olhos dele em algum momento? Sem dúvida. Principalmente perceber ele olhando para minha irmã, olhando quando ela chegasse. Quando o juiz Valdomiro Namur leu a sentença, ele dava por encerrado um caso que comoveu o país. está aqui. No dia 29 de fevereiro de 1989, o réu era condenado a 13 anos e 10 meses de prisão. Foi um alívio em que foi proferida, foi lida essa sentença. E acabou. Todos os presentes entoaram uma música de Milton Nascimento, Maria Maria. Maria, Maria. Quer por simbolizar a mulher e ser um basta, a violência contra a mulher, mostrar isso à sociedade. Quer, inclusive, porque para a família Afonso é uma música muito forte, porque é o nome da minha mãe. O suor é a dose mais forte e lenta de uma gente que vive quando deve chorar e não vive e apenas aguenta. E a justiça foi feita. A justiça foi feita. Dentro do que é a justiça no Brasil foi feita. Foi a primeira vez que um crime contra a mulher com vítima viva subiu para o tribunal do júri, ou seja, não foi considerado lesões corporais graves, né? Ela subiu para o júri popular e ele foi condenado a uma condenação que nenhum jurista esperava. Foi exemplar. Quando as pessoas no auditório e no tribunal começaram a cantar essa música, qual foi o teu sentimento naquela hora? Meu sentimento foi de que a mulher brasileira era valorizada. Ali foi um sentimento forte de que a justiça tinha sido feita, de que o crime não estava impune, né? E de que o silêncio ele é inimigo. Então, colocar a voz para fora, buscar a justiça era o coroamento de três anos peregrinando. Eu assisti muitos júris, eu participei de vários júris, eu tentei entender a lógica da justiça brasileira, que era incompreensível para a minha cabeça, especialmente para o meu coração. E naquele momento, contraria todas as expectativas, o réu era condenado em júri popular, perdia os seus direitos como portador de diploma e ia para um presídio comum. Então, isso era simbólico, isso era um marco e para mim, como vítima, era o coroamento de uma luta na qual eu acreditei. Eu tive a certeza que ele ia ser condenado. Você encarou o seu agressor durante o julgamento? Ele te encarou? Vocês chegaram a se olhar? Bem, é uma coisa muito difícil, porque você fica fechada numa sala porque eu era a principal testemunha de acusação. Então, eu fiquei fechada durante o depoimento dele. Ele não teve nenhuma testemunha de defesa, ninguém testemunhou defendendo ele. E teve um momento do júri em que eu ouvi aplausos e aquilo me assustou muito. O que estaria acontecendo? Porque ele tinha um advogado muito forte, uma pessoa muito experiente. E quando eu entrei, ele me encarou muito. eu entrei, eu sentei, eu prestei meu depoimento. E depois, a hora que acabou, que eu fui sentar com a minha família e tiveram alguns intervalos durante o júri, foi um júri muito longo, e eles me explicaram que disse que ele afrontou o juiz, o juiz leu o relato dele na polícia, onde ele dizia que ele tinha colocado fogo na namorada porque estava sob forte depressão emocional. E aí, o juiz falou, mesmo sabendo das consequências, você admitiu isso na polícia. E aí, diz que ele virou e falou, e o que o senhor faria no meu lugar? Aí, o juiz falou pra ele, você é o réu, não eu. Então, foi o momento em que houve uma comoção de todos que estavam ali. Mas, o júri é uma coisa muito forte, né? E, pra mim, foi um momento muito duro. Eu fiquei muito tempo sem falar nisso, sabe, Rodrigo, ali, como o meu irmão também colocou, ali eu encerrei, fechou aquela história, eu fiquei muitos anos e eu fui convidada pela TV Gazeta aqui de São Paulo pra fazer um programa e eu relutei muito na época, eu falei, ah, mexer com essa história de novo, mas eu vim, eu aceitei e eu saindo do programa, eu fui pro aeroporto, então eu tava com a mesma roupa do programa. Eu cheguei no aeroporto de Congonhas, uma mulher me abraçou muito e chorou, ela falou, eu acabei de te ver na televisão e tomei uma decisão, eu não vou mais ser agredida, eu não vou mais apanhar, eu tô saindo de São Paulo e vou me separar. Então, aquilo pra mim, eu falei, gente, eu tô sendo muito egoísta, né, eu posso ajudar muita gente. Foi quando eu comecei de novo a participar de programas, a participar de entrevistas, de debates, e eu acho que esse também é meu papel, né, é ajudar a controlar essa violência, a extinguir com essa violência e abrir os olhos de outras mulheres. Bom, chegou a hora da decisão. É uma história forte, é uma história emocionante. Milena, o que que houve que você tá, o que que houve, caiu alguma coisa no seu olho aí? Nossa, muitas. O que que você tá sentindo de... Essa história toda são muitas emoções. O que que você tá sentindo de ouvir a história? É isso tudo que ela tá falando, né, você pensa na história de cada mulher, de cada ser humano, né, que você conhece, e acho que a gente também não conhece, né, mas que a gente ouve falar, né, e na televisão, tantas matérias que a gente vê sempre, e acho que tá tudo um pouco banalizado, né, parece corriqueiro agora, né, a mulher apanha, a mulher morre, enfim, né, morta. Então, assim, eu acho que tá mexendo muito realmente, porque você fica querendo também ajudar, né, a gente quer fazer alguma coisa também, né, nós mulheres queremos, né, também tá de mãos dadas aí com você e poder ajudar. Até quero saber depois o que a gente pode fazer pra ajudar, entendeu? sinceramente que o programa de hoje faça com que as mulheres que estejam em casa, que sejam agredidas de alguma forma, que tenham coragem de procurar uma delegacia de mulheres, que tenham coragem de se expor, que tenham coragem, porque isso não é vergonha, né, você tem que lutar pela sua liberdade, pela sua vida, então, você que tá aí, que tá passando por uma situação como essa, tome coragem, é difícil, é dolorido, é uma coisa, né, que emociona, que mexe com a gente, mas assim, eu acho que a coragem a gente tem que ter e vai servir de exemplo, parabéns. Mas agora, meninas, vocês vão ter que eliminar mais uma profissão cada uma, porque agora chegou a hora da verdade, depois eu vou dar a chance de vocês pegarem a profissão da outra, não tem problema, mas agora eu preciso da decisão de vocês, Nívia Stelman, você ficou com as seguintes profissões, advogada e enfermeira, qual que você vai descartar? Eu vou descartar a enfermeira. Então, Nívia, na sua opinião, ela é advogada. Sim, ela fala muito bem, acho que ela está defendendo as mulheres, eu acho que ela está se colocando, e é nisso que eu estou acreditando que eu quero ganhar. Muito bem. Milena Ciribelli, você tem delegada e juíza, você agora vai descartar e vai definir qual é a sua profissão. Já vai valer esse resultado? Não, depois eu vou dar chance. então eu acho que ela é juíza. Juíza? É. Você vai descartar a juíza ou você acha que ela é juíza? Eu acho que ela é juíza. Ela é juíza? Então, tira a delegada, Milena Ciribelli ficou com juíza e Nívia Stelman ficou com advogada. Bom, gente, então agora é o seguinte, chegou o momento das dicas finais, prestem atenção, porque depois eu vou dar a chance de vocês mudarem tudo se vocês quiserem. Vamos lá, prestem atenção. Rodrigo Faro, o destino não é feito do acaso. O destino é uma questão de escolha. A Cristina poderia ter se sentido vítima o resto da vida e ficar reclamando ou ir à luta. Preste atenção nas dicas agora para saber que tipo de vida a Cristina escolheu. Bom, a Cristina, ela ajuda muito a periferia, ela é muito preocupada com a questão das vítimas, porque infelizmente no Brasil ela se protege mais o bandido do que a vítima, né? Ela é muito ligada nessa corrente dos direitos humanos, mas em relação à vítima, né? Sempre que nós vamos visitar a minha tia em Goiás, ela faz questão de nos levar ao local de trabalho dela e durante um dia ela nos faz experienciar esta rotina que ela tem, ajudando ela com as pessoas com as quais ela trabalha. Ah é? Vocês botam a mão na massa? Literalmente. E hoje ela luta não só pela vida dela, né? Não. Ela luta pela vida de muitos. Isso envolve muita gente, isso envolve uma população. Vocês foram companheiras de faculdade, de educação física. Hoje vocês trabalham juntas? Não. eu acho que ela é uma mensageira. Eu acho que ela é uma mensageira. E agora, as dicas ajudaram ou acabaram de confundir a nossa cabeça? Não ajudaram nada, confundiram mais. Confundiu mais, Milena? Confundiu, acho que sim. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar dar uma mãozinha para vocês. Cristina, você pode falar alguma coisa assim, vê lá o que você vai falar, cuidado, mas tenta ajudar com alguma dica que você possa dar, mas não vai entregar muito, tá? Mas é impressionante o final dessa história, tá gente? Bem, eu só escolhi essa profissão porque eu fui queimada. Muito bem. Ela só escolheu essa profissão porque ela foi queimada, mas pode ser tudo que está escrito ali. Pode. Mas eu acho que eu quero mudar. Quer mudar? Quero. É difícil, né? Olha, eu acho que ninguém vai conseguir acertar qual é a profissão da Cristina hoje, viu? Bom, eu vou dar uma dica. Dentro da profissão que a Cristina escolheu, ela se destaca muito e é uma das profissionais mais respeitadas no Brasil. Ajudou ou não? Hein? Já tem um palpite? Tá chegando a hora, viu? A gente vai descobrir daqui a pouquinho. Olha, da Cristina no Roda da Vida, essa mulher que foi vítima de um crime bárbaro, um crime cometido pelo seu ex-namorado. A Cristina, ela teve o seu corpo quase inteiramente queimado. Ela ficou entre a vida e a morte. Mas a Cristina soube girar a sua Roda da Vida e hoje é uma profissional muito respeitada em todo o Brasil e ajuda muita gente. Mas, o que ela faz hoje, hein, pessoal? Cristina, mais uma vez, eu quero dizer pra você que eu tenho muito orgulho de poder contar a tua história e mais, eu quero agradecer a você por ter nos permitido poder contar essa história pro Brasil e poder mais uma vez fazer esse alerta que as mulheres continuam recebendo violência e é muito bom saber que você luta por elas, tá bom? Já, já você vai voltar pra gente contar o que você faz hoje, tá bom? Combinado. Então, me dá um beijo aqui porque ela vai lá pra trás agora. Obrigado. Ela vai lá pra trás agora porque a gente vai rodar essa Roda da Vida aqui, hein? E agora você vai saber o que a Cristina faz. Meninas, agora eu vou dar chance pra vocês porque a competição está chegando no seu final. Eu disse pra você de casa que essa história era uma história muito, muito, muito forte. Uma história que ia te fazer pensar, refletir. Nível, você tem aqui advogada com uma profissão que você escolheu, que você acha que a Cristina faz hoje e a Milena Ciribelli tem juíza. Agora eu vou fazer o seguinte, Milena, eu vou dar a chance de você mudar tudo. Você pode pegar uma profissão sua que você já mandou embora, você pode também escolher uma profissão da Nívia. Você vai mudar ou você vai ficar com juíza, Milena? Eu vou mudar. Vai mudar? Vou. Por que mudar? Porque ela disse que só escolheu essa profissão porque ela sofreu esse problema, né? Ela foi queimada. E ela falou uma coisa assim que eu pesquei na hora que eu achei de uma aluna para o mestre. Ela falou professor em relação ao doutor Ivo Pitangui. As duas. Então eu acho que ela é cirurgiã plástica. Cirurgiã plástica. Em homenagem ao grande Ivo Pitangui que operou ela também. É, porque ela falou professor, entendeu? Isso é uma coisa da aluna para o mestre. Então eu acho. Você acha que ela pode ser cirurgia plástica hoje? Acho que sim. Doutora? Ajudando crianças, pessoas que tenham sofrido esse problema evitando, né? Posso tirar então? Posso tirar a juíza e colocar a cirurgiã plástica? Pode. Pode? Pode. Então pode trocar aqui e colocar a cirurgiã plástica para a Milena. Miga Stelman, agora é com você. Você escolheu a advogada, mas você tem agora... Eu vou falar com essa mesmo porque senão eu vou trocar também pela mesma que a dela, que é a cirurgiã plástica. Ou ela é advogada ou ela é cirurgiã plástica. Eu acho também que essa coisa dela ter passado por isso, ter que ter tido, né, várias cirurgias, feito várias plásticas, as enxertas, enfim. Ela pode sim ter se interessado por esse universo da medicina. Mas vai ficar com a advogada? Vou porque eu não posso ficar igual a ela. Vou ficar aqui mesmo. Vou ficar na advocacia. Então tá bom. Platéia, vocês concordam com as duas? Alguém tem uma opinião diferente? Alguém tem uma opinião diferente? O que vocês acham que ela faz hoje, platéia? Hã? Juíza? Ó, um pedaço da minha platéia é juíza. Professora? Fisioterapeuta? O que mais? Ó, minha plateia, a minha plateia está discordando das duas. Verdade. Ó, tem juíza, tem fisioterapeuta, professora. Tem gente falando em cerveira. Olha, e vocês de casa, qual é o seu palpite? Bom, o importante aqui, como eu sempre falo, não é se você vai acertar ou não, mas acho que o mais importante é saber que a roda da vida sempre pode girar. É só a gente acreditar que é possível. Bom, minha gente, chegou o grande momento. Chegou a hora de se emocionar com a força inexplicável que foi capaz de fazer a Cristina sobreviver. Hoje, o cenário é bem diferente daquele ali, ó, onde ela teve quase todo o corpo queimado pelo namorado. A nova vida da Cristina está bem ali atrás. Plateia, vamos contar, plateia? Vamos contar? Então, todo mundo com a mão para cima, porque chegou a hora, chegou a hora de saber o que a Cristina faz. A roda da vida vai girar agora, hein? Plateia, contagem regressiva comigo. Cinco, quatro, três, dois, um. Pode girar, gente, pode girar. Ela tinha saído do interior para estudar na cidade grande. Há uns 19 anos foi vítima de uma covardia. Ficou entre a vida e a morte. Encarou as cicatrizes, colocou o agressor na cadeia e ainda teve força para reescrever a sua história. E hoje, eu quero todo mundo aplaudindo a fisioterapeuta fundadora da Sociedade Brasileira de Queimaduras, Cristina Lopes Afonso! Com muito orgulho, eu anuncio para o Brasil inteiro que aquela menina que emocionou todo mundo hoje com essa história, hoje, ela é uma grande fisioterapeuta e ajuda mulheres a não passarem o que ela passou. Vamos conferir agora a trajetória da Cristina. Ela mesma vai contar para a gente que história de vida que ela tem. Olha aí. Meu nome é Cristina Lopes Afonso e eu sou uma sobrevivente de queimaduras. Aos 19 anos, fui vítima de uma tentativa cruel de assassinato. E desse episódio, resultei com 85% do corpo queimado. E aí veio a sentença. Ela não tem chance. Esse caso, infelizmente, é um caso perdido ou muito difícil. Não é um processo fácil, é um processo de mudança de imagem, é um processo onde você vê e no meu caso eu vi a minha juventude se modificando e se transformando. Mas hoje eu posso dizer que eu tenho orgulho das minhas cicatrizes. Eu tenho orgulho delas porque ao ver as minhas cicatrizes refletidas no espelho, eu vejo o tanto que a minha família foi forte, o tanto que o amor transforma a vida de uma pessoa e o tanto que um cuidado médico de enfermagem, de fisioterapia, da psicologia, o tanto que esse cuidado especializado ele pode te transformar. Quando eu saí daqui de Goiânia eu fui para Curitiba, prestei vestibular com o real propósito de trabalhar com pacientes vítimas de queimaduras, trabalhar para prevenir, trabalhar para tratar e trabalhar para reabilitar. Em 1991, concluída o curso de fisioterapia, eu me mudei para Goiânia e aqui instalei o serviço de reabilitação e tratamento de vítimas de queimaduras. Tive a oportunidade de ser a sócia número um da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Construímos também essa ONG, que é o Núcleo de Proteção aos Queimados, que dá suporte às vítimas e suas famílias. A minha missão com o queimado, ela é uma missão que eu abracei lá atrás, lá atrás quando eu sentia no meu corpo a dor de um trauma por queimadura. E eu tenho certeza que muitas pessoas que passaram pela minha vida, que passaram pela minha história, vivem e compreendem que isso realmente é um trabalho missionário. Eu acredito no amor, eu acredito na paz, eu acredito na solidariedade. Eu sou uma pessoa absolutamente otimista. Nós nascemos para ser feliz. Então você é capaz, você é linda, você é maravilhosa, acredite em você. Aplaudida de pé pela nossa plateia. Que história incrível. Que história maravilhosa que essa mulher tem. Deu a volta por cima, fez rodar a roda da vida e hoje está aqui ajudando tanta gente. Parabéns, parabéns. Mas olha, eu vou falar que essas duas mulheres aqui passaram longe da resposta certa. Ninguém acertou. A Nívia tinha colocado a advogada, a Milena na cirurgia plástica. A fisioterapeuta estava lá, perto de mim. A gente chegou a falar que, na verdade, eu acho que você pode ser tudo. Exatamente. Porque você tem uma postura de advogada, de juíza, de enfermeira. E agora, né? E todas essas profissões seriam super úteis para você ajudar outras mulheres, outras pessoas. Então você se encaixaria. Mas eu e a Nívia chegamos a comentar, olha, talvez fisioterapeuta, mas aí eu fui aí pelo doutor Ivo e falei assim, eu acho que ela é médica. Meninas, infelizmente, ninguém acertou, mas isso é o que menos importa, né? Ela já, ela venceu, ela é a vencedora. Ela é a vencedora, a história dela é inspiradora. Mas peraí, como é que surgiu, como é que surgiu esse interesse de cuidar de pacientes queimados, como você foi um dia? Da onde veio esse interesse e esse amor por esses pacientes? Bem, a dificuldade era muito grande, né? Não existia um tratamento especializado na parte física. E se você não fizer exercício, você fica completamente sequelado, você perde seu movimento. E que pra mim era a coisa mais importante. Muitos dos médicos diziam, ah, você é diferente, porque você nunca perguntou se você ia ficar marcada. Diz que a minha pergunta era quando eu ia andar de bicicleta, quando eu ia correr, quando eu ia nadar. Então aquilo pra mim era muito importante. Minha família que fez isso. Meus irmãos que faziam exercício, colocavam a mão dentro da minha boca pra abrir a boca. Cada um ia de um lado levantando o braço. É uma dor desumana, é um negócio cruel, a dor do exercício também. E aí, naquela dificuldade, eu resolvi aceitar a sugestão do doutor Nelson. Ele é falecido hoje, mas na época ele me sugeriu. Ele falou, faz vestibular, você é jovem, já fez educação física, são cursos que se complementam. E eu saí de Goiânia no final de 86, prestei vestibular e fui aprovada em janeiro de 87. E quando voltei pra Goiânia, construí o curso, o primeiro curso de formação universitária com as disciplinas de queimaduras incluída no curso da Universidade Estadual de Goiás. E pra mim é uma missão cuidar de queimado. Sou fundadora da Sociedade Brasileira de Queimaduras, Núcleo de Proteção aos Queimados, Liga Acadêmica de Queimaduras e tenho o maior prazer em ensinar queimaduras. Especialmente a prevenção. O que fazer, o que não fazer e como cuidar da sua criança e de você mesmo. Quantos pacientes você tem? Ah, eu atendo em torno de... São 300 trocas de curativo ao dia, mas eu atendo pessoalmente em torno de 30 pacientes ao dia. E você tem ideia quantos pacientes já passaram pelas suas mãos? Nossa, alguns milhões, viu? é muita gente. Parabéns por ter feito girar a sua Roda da Vida. Parabéns por ser um exemplo pra tanta gente. Eu quero agradecer demais a presença dos nossos convidados. Milena Ciribelli, linda a tua participação. Nívia, é sempre bom te receber aqui. Obrigado de coração. E eu queria pedir muitas palmas pra essa grande mulher que contou a sua história hoje aqui no nosso Roda da Vida, a fisioterapeuta Cristina! Vem cá, Nívia, vem cá, Milena, vem cá, vem cá, vem cá dar um beijo nela porque todo mundo quer dar um beijo nela, todo mundo quer. É como se o Brasil todo quisesse aplaudir e abraçar essa mulher que faz um trabalho sensacional. Parabéns, gente, parabéns. Vem cá, Cristina. Gente, e com toda essa emoção e com toda essa mensagem linda e especial que a gente acabou de contar pra vocês, o nosso Hora do Faro vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho. Domingo que vem tem muito mais, gente. Você fica agora com o Domingo Espetacular. Um beijo, gente. tchau, fiquem com Deus. Boa semana.